Música 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 Fala galera, beleza? Cifudor aqui E hoje é com a gameplay da NIF Vamos lá Não joguei muito com ela, mas Eu manjo um pouquinho Quero um pouquinho básico, tá ligado? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né velho De ADC Música Ai, chovei Música 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 Não sei velho, nunca sei como eu começo Para ADC Música 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 Ah, que feio! Bom dela que ela tem roubo de vida na... 2. Cuidado! Boa! Tome, cuidado! Boa! Fantástico! Não precisa! Pegue-o! O inimigo foi assassinado! Ih, a Belona caiu! Vai Anubis, vai Anubis! O inimigo foi assassinado! Fantástico! Atacar! O inimigo foi assassinado! Jogar de neve é daorinha, velho! Só que... Faz tanto tempo que eu jogo com ela, só que eu joguei no tutorial, velho! Celo! Wtf? Jogar de neve, Jogar de Neve é daτοi, velho! Um, 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 Umanniago foi assassinado! Um outro, um. O que o inimigo foi assassinado? Lógico doido. Agrupem-se. Vem curar! Agradeço. Tome cuidado. Lá vamos nós. Tome cuidado. Vão, agente. Por isso não forneça? A briga. Vão, agente. Vão, agente. Você está. Estou irem. O que é isso? Tome cuidado! Espera por mim! Tome cuidado! Vou chatear a flecha! Ele não foi! Cadê minha passiva no chão? Ele tá acusando junto! Vai, Loki! Vai brincando! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Pegue-o! 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 Esse Loki é suicida, velho. Tadinho dele. Suprema está pronta! Suprema está pronta! Sem mana! Um aliado foi assassinado! Recuar! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! É mesmo assim! Eu to 4k de Gold agora! O que é isso? Eu to 4k de Gold agora! Só minha avista E aí ... 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 Ah, errei velho, pensei que tinha mirado pra ontem. Morreu do mesmo jeito. Eita, cusat. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E GG. GG. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.